A lipo HD, lipo high definition, também chamada de lipo de alta definição, lipo 3D, lipo 4D, é uma técnica de lipoaspiração em qual consiste na retirada da gordura localizada que está incomodando e ao remodelamento das curvas naturais e da musculatura natural de cada pessoa. A principal região que estão buscando uma mudança é o abdômen, mas a gente pode também estar fazendo na região da cintura, na região das costas e até mesmo na região do braço, na região da coxa, também dá para a gente estar melhorando. Ela está indicada tanto para homem quanto para mulher que querem melhorar aquelas curvaturas do corpo que muitas vezes não conseguem em uma academia, em uma dieta. Lembrando que não só para lipo HD, mas para qualquer tipo de lipoaspiração, o legal é que a pessoa já esteja no peso adequado, naquele peso ideal para ela ou um pouquinho acima. Cirurgia de lipoaspiração não é uma cirurgia para tratamento de obesidade, então a gente não está pensando em emagrecer, a gente está pensando em melhorar o contorno corporal daquela pessoa. Além disso, é legal que a pessoa já tenha uma dieta equilibrada e já tenha um costume da prática da atividade física. Me perguntam muito qual é a diferença de uma lipo HD com uma lipoaspiração, digamos, tradicional. A maior diferença é o contorno corporal, a valorização das curvas naturais que você tem. Então na lipo HD a gente consegue trabalhar com zonas positivas e zonas negativas para conseguir dar aquele contorno que é tão bonito numa foto, que é tão legal e que a gente busca tanto numa academia que a gente jamais vai conseguir com uma lipoaspiração que a gente dizia tradicional. A lipoaspiração HD é realizada com cânulas em torno de 3 a 4 milímetros que vão retirar a gordura localizada de onde a gente está pensando em tirar. A gente vai definir com essas cânulas as regiões mais profundas e as regiões mais superficiais e vamos pegar essa gordura, tratar, filtrar e podemos enxertar em algumas regiões, principalmente glúteo, peitoral e braço, para dar um volume, para dar um formato mais bonito, para dar um contorno mais bonito. Vai passar nessa consulta, a gente vai analisar o seu corpo, ver o que você deseja mudar, onde você deseja mudar e vamos fazer um planejamento da sua cirurgia. Depois disso, fazer os exames pré-operatórios, passar uma avaliação anestésica, estando tudo ok, já podemos agendar a sua cirurgia. Então funciona assim, você vai internar um dia da cirurgia, cirurgia é realizada no hospital, cerca de 4 horas de duração, costuma dormir uma noite no hospital, no dia seguinte já vai embora. Já vai embora com uma cinta, essa cinta vai usar pelo menos 60 dias direto, tá? Já vamos iniciar logo no primeiro dia, drenagem linfática, essa drenagem linfática, pelo menos 20 sessões, vamos estar fazendo, tá? Outra coisa muito importante, meia elástica, para evitar trombose, nos primeiros 7 dias, vai usar meia elástica. Agora, passou uma semana, já pode voltar a dirigir, já pode voltar a fazer as atividades do dia a dia, muitas vezes, se for um trabalho que não exija um grande esforço físico, já pode estar voltando. Agora, ir para a academia, de 10 a 15 dias, depende muito de cada pessoa, mas a partir daí, já podemos voltar a atividade física. Uma coisa muito interessante da lipo-HD, é a reação que eu tenho das minhas pacientes. Recebo fotos, recebo vídeos, recebo mensagens de agradecimento, porque é nítido, aquela mudança corporal, aquele resultado que a gente consegue ver, é muito diferente de uma lipoaspiração tradicional. Então, esse feedback que eu tenho hoje da lipo-HD, é muito legal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das informações que eu passei sobre a lipo-HD. Curta, compartilhe, mande sua dúvida e até o próximo vídeo.